é bom para dizer um Feliz Ano Novo para novo para vocês e eu disse eu disponibilizar esse robô que totalmente lucrativo com preço muito bom para todos 50 reais agora somente hoje fazer um pics 50 reais vou mandar esse robô para você é um robô totalmente lucrativo mesmo você tomar uma loja você sempre vai sair lucrando você pode iniciar com 100 dólares e abrir cada operação com cinco dólares e você pode deixar rodar o dia todo sem preocupações tá olha aqui como funciona se você tem interesse entrar em contato comigo agora 50 reais como presente para você hoje conseguir comprar outros robôs tá esse robô vale 50 reais somente hoje primeiro de janeiro 2022 se você quer até entrar em contato comigo olha aqui tá rodando o robô mais uma operação vai ganhar olha aqui de 20 e tantas mesmo mesmo tomar alguns lojas mas sempre vai sair lutando é objetivo eu acabei de ganho tá vendo mais uma operação e você pode começar com um capital muito baixo 50 com 150 dólares pode começar com 100 dólares pode começar e você vai ficar a operação com cinco dólares e se ele pede um vai entrar com uma time de 10 e você vai recuperar seu dinheiro é muito bom e se eu então entrar em contato comigo agora as informações está na descrição do vídeo aproveitar para você adquirir esse robô hoje sem deixar por depois tá até lá tchau tchau let's go E aí E aí E aí E aí Obrigado.